E sei que, com certeza, vai ser alguma coisa ideal. Obrigado, Damiro. Obrigado a todos. Quero começar por agradecer a Assistir pelo amável convite para fazer esta palestra e dizer que, quando me pediram algo que fosse útil para a keynote, bem, eu comecei pelo título e assegurou que a sala está cheia. Portanto, o objetivo está conseguido. A partir daqui, o segundo objetivo é que a sala não se esvazia. A minha ideia nesta palestra não é falar demasiado do trabalho que faço ou que fazemos. Falarei um pouquinho do trabalho, mas a minha ideia é expandir possibilidades, é fazer-vos pensar para que também possamos todos seres aqui um bocadinho antes de ver colaborações que possamos vir a ter. Esta palestra tem só duas partes. Só vou falar no presente e no futuro. O presente é o que nos faz estudar e o futuro é para onde vamos todos e, portanto, também temos de tratar isso. Portanto, vamos começar. Ora bem, eu queria começar por falar-vos de um trabalho que temos vindo a fazer com a Portugal Telecom Inovação. Neste trabalho, se permita-me o passo para este lado, Neste trabalho, basicamente, nós temos vindo a permitir que sistemas, temas de gestão, formação profissional para grandes empresas, permitam configurar o que é que acontece através do back-office num espaço 3D. Configuramos na parte web, atuamos, fazemos formação na parte 3D. Na parte 3D, alteramos, processamos informação, na parte web, vemos o reflexo dessa informação, tudo controlado por um back-office. Portanto, aquilo que estivermos a fazer, há uns dois anos, isto neste momento é um produto já vendido à vivo, operadora de telecomunicações do Brasil, o que fizemos foi transformar o espaço 3D, não num jogo, não numa simulação, mas apenas numa interface com o sistema. Tudo o que estamos a ver ali não é um jogo mais um, não é mais uma simulação, não, é uma interface, é uma arquitetura de interface. e estamos a continuar. E estamos vindo a trabalhar com novas exigências, novos requisitos. E temos aqui um caso específico. O que nos pediu a Portugal Pela Combo foi que um coordenador de coleção, nesta sala, pudesse definir quem pode mexer em que objeto. Permissões. Quem pode mexer na câmera de vídeo? Quem pode mexer na tela? Quem pode mexer nos objetos? E o problema é... Como é que a gente define isso? Alguém tem uma proposta? Definir quem pode mexer? Lá para trás. Alguém tem uma proposta de interface? Nós propusemos isto ao adulto. Podíamos falar do que é que os especialistas propõem. Mas os especialistas não são o quadro funcionário de nenhuma empresa. São uma minoria. Então, a experiência é baseada no que é que os nossos alunos foram propondo. O que é que passámos por nossos alunos? A primeira proposta foi que houvesse um botão. Um botão, para quem está ao computador, diga que eu quero especificar permissões. É mal. Porque se eu fizer isso, eu a seguir tenho outro botão. E depois vou ter outro botão. Já que estamos em sistemas de informação, toda a gente gosta muito. Não se vê, mas felizmente neste sistema de projeção eu resolvo. Vamos ter assim uns gráficos. Depois temos um gráfico de barras para monitorização. E quem gosta de dashboards, permita-me que eu levante isto para o projeto de pessoas que estão lá atrás. Para quem gosta de dashboards, talvez... Põe mais umas indicações, tem que estar de correm bem e correm mal. Portanto, fica confuso. Isto não resolve. E os jogos estão nos ajustes. Para muita gente, pensa, não faz mal. O 3D nas empresas é novo, mas nos jogos é antigo. Vamos aos jogos. Vamos ver como é que nos jogos se faz interação. Isto é um senhor de anéis online. Só que os jogos, grande parte deles, são para pessoas dedicadas. Pessoas que querem aprender para dominar uma plataforma. Ora, o cenário empresarial e profissional não é esse. Temos quem domina a plataforma, mas temos pessoas que têm rapidamente alcançar o que precisam. Tem uma formação demasiado longa. Neste jogo, acompanha a riqueza de formas de interação. Menos para diferentes opções. Listas de ações rápidas. Ações rápidas que podem fazer. Acesso aos outros jogadores da equipa. Para vermos o estado dos membros da equipa. Para comunicarmos com os membros da equipa. Controlo de estado. Informações sobre as tarefas em curso. São demandas, são quais? São tarefas. E o que há a cumprir. Isso só aborda em parte. Temos ali mais formas de interação. Portanto, os jogos só por si não nos resolvem estes problemas de interação. Porque aquilo que se coloca a quem trabalha é diferente daquilo que se coloca a quem joga. Tínhamos aqui um desafio. Tínhamos que arranjar uma forma mais prática do que botões. Os botões vão dar jeito. Há muitas coisas que nós vamos fazer com botões, de facto. Mas não pode ser a única solução. Então, a primeira solução proposta pelos alunos. E que está a funcionar foi esta. Para quem não repara a diferença, está aqui um cubo verde. Que podia ser um painel de controle. Uma consola. Clicando, aparece uma lista de objetos. O coordenador escolhe o objeto. E, a seguir, aparece uma lista de utilizadores. E o coordenador escolhe quais são os utilizadores que podem mexer naquele objeto. E a sala está configurada. Isto é uma solução elegante. Porque é discreta. Porque só o coordenador é que vê o que está a fazer. Isto é uma solução limitada. Porque ninguém sabe o que o coordenador está a fazer. Mas ninguém vê. Portanto, não consigo trabalhar em equipa com sensibilidade. É bom para algumas soluções, mas não chega. Então, nós propusemos uma variante diferente. Nesta variante, o coordenador vai vestir um capacete. Vai ter uma lista de objetos que tem e veste um capacete. Ao vestir o capacete, aparecem estas esferas que identificam os objetos. E, agora, ele não precisa tocar na tela. Ele só tem a esfera da tela. E, portanto, já não aparece a lista de objetos. Aparece a lista de utilizadores, diretamente. E, a seguir, está configurado o acesso à tela. Permita-me que recue. Ele sabe exatamente qual é o objeto que quer alterar. Não tem que o procurar numa lista. E, se mais alguém estiver naquela sala, sabe que o administrador não está distraído. Está a fazer uma tarefa de administração porque tem capacete. E sabe que o administrador pode estar a mexer nestes objetos, mas não está a mexer nos outros. Portanto, temos, agora, algo que não é discreto, não serve para tudo, mas é visível. E, portanto, pode ter apoio à colaboração. Temos aqui uma solução-interface. Este é o primeiro exemplo que eu vos trouxe. O segundo exemplo que vos quero trazer vem de outro projeto que temos em curso. Este com a Força Aérea Portuguesa. E este projeto tem a ver com a formação de mecânicos para os motores dos F36. Portanto, o ambiente atual é este. Neste ambiente atual, ainda está em trabalho, não está pronto. Os mecânicos podem, em solíngues ou equipas de 3 ou 4, podem efetuar os processos de colocação do motor Pratt & Whitney dentro de um F36. Verificar a perspectiva, colocar testes de encaixe, colocar manipulos, várias tarefas. Enquanto isso acontece, enquanto tudo isso vai acontecendo, mais uma vez a nossa abordagem. O 3D não é um jogo, não é uma simulação. O 3D é uma interface. Todas as interações vêm para um back-office que decide o que acontece. E o back-office comanda as consequências. A mesma abordagem tem a mesma perspectiva da integração do 3D nos sistemas de decisão, nos sistemas de coordenação. E este é o problema que temos. Neste processo, estamos sempre a dizer o que queremos fazer. Mas, se eu quero especificar, eu tenho problema. Hoje de manhã, houve dois artigos muitíssimo interessantes de Vigo, precisamente a propor uma metodologia de especificação para problemas multiagentes. Isto é algo que nós sentimos todos os dias também. Para especificarmos isto, precisamos de novas preocupações. Como é que exprimimos uma intenção? E esta foi uma das primeiras abordagens dos nossos alunos. Uma intenção simples. Para quem está lá atrás que já não consegue ler, vamos ver já em breve o que está ali escrito. Diz que quer largar. Se o utilizador quer largar, quer largar, vai-se alterar o estado do sistema e vai-se responder ao 3D com a ordem de largar. Parece simples. Mas é muito nebuloso. Dê-se mal. Este diz que quer largar, não conseguimos focar bem o que queremos aqui dizer. O que é que está dentro deste diz que quer largar? Os utilizadores, os especificadores, pensam assim. Diz que quer largar. Portanto, ele vai ao menu, escolher uma opção para largar. Ou vai a um botão para largar. Quando os nossos alunos estão especificados, mesmo quando falamos com pessoas experientes, não se mexiam muito mais naquilo. A intenção, o use case preferirem, o use case era largar. Mas isto não serve. Vamos olhar para dentro do que pode ser. Vamos olhar para dentro do largar. Será que largar é que o utilizador escolhe uma opção de botão direito? Adicional da interface. Será que para largar o objeto... Será que para largar o objeto, vamos com o rato e tocamos no objeto? Será que para largar o objeto, criamos um objeto novo? O simples facto de criar algo que torne este objeto desnecessário faz com que ele desapareça? Será que nada posição... Será que quando eu chego a certo sítio, ou quando coloco, de certa forma, largo o objeto? Será que eu falo e largo o objeto? Escrevo um comando, ou mesmo de voz ou de texto? E se for ao sentar-me? Será que eu, ao sentar-me, não posso provocar continuamente 5 de mãos livres? Isto não são menus. Isto não são botões. Tudo isto são opções e é apenas a superfície do que podemos fazer. Portanto, tudo isto, indo a vestir como um capacete, não estava sequer tendo a vestir. Tudo isto é o que está no uso neste processo de especificação. E não termina. Alterar o estado. Muito bem, eu vou largar. Está alterar o estado anal. É uma máquina de estados, muda-se de estado. Mas é preciso responder ao 3D. Dizer o que é que vai acontecer. Estamos outra vez a ver isto mal. Está outra vez nuloso. Está pouco focado. Responder com uma ordem. Entretanto, desculpe, acho que escapou-se outra vez. Chato. Responder com uma ordem. Qual ordem? Eu vou responder ao 3D que ele tem que fazer algo. Será que tem que apanhar o que se largou? Será que eu deixo a pessoa largar, mas não quero que ela, de facto, larga e tem que se devolver? Será que tem que alterar a simulação? Será que ao largar o objeto acontece alguma coisa diferente no funcionamento do sistema? Trata-se de alterar a perspectiva do utilizador. Trata-se de alterar a perspectiva do utilizador. O utilizador, ao largar o objeto, muda a câmera. Mas... Mas...